Fala aí pessoal, estou aqui novamente gente, estou aqui novamente para mostrar para vocês como está o tempo hoje, está nublado pessoal, ou seja, tem umas torres nubladas, está ali aquela torre já ficou mais escura, como vocês podem ver ali, todas são torres, cubos ninhos o tempo está se formando pessoal, olha aí gente, os queros queros aqui está cantando e muito, talvez já fizeram o ninho dele, então pessoal, vocês podem ver aí, cubos ninhos formando o tempo, hoje, 2 de março de 2024, graças a Deus gente, fevereiro entregou a maço, bem molhado e maço está dando continuidade o que recebeu, graças a Deus pessoal, hoje pela manhã a gente teve uma chuva boa, graças a Deus, Cairi Cearense, algumas cidades choveram, outras não, não foi chuvas intensas, foi chuva moderada, a maior chuva que deu lá foi 63 milímetros, não sei dizer para vocês o certo qual foi a cidade, mas o tempo está promissor gente, se Deus quiser mais tarde a gente vai ter uma boa chuva, como falei para vocês gente, sempre que o tempo está bonito, para chover, eu sempre venho aqui, comecei a ficar verdinho pessoal, o solo aqui do nosso sertão, olha aí, vocês podem ver lá, está ficando verdinho, graças a Deus, o pasto está nascendo, que é para alimentar, alimentar eles aí, que precisa muito, ter outro deitado ali, e é assim pessoal, graças a Deus, está chovendo, aqui onde eu estou, é a Maniutuba pessoal, é um distrito de Lava da Mangabeira, Ceará, aqui faz parte do centro-sul do estado, aqui pertence ao Cariri Cearense gente, e se Deus quiser, quando for mais tarde, essa chuva está chegando para a gente, porque na verdade pessoal, os reservatórios, os pequenos reservatórios, poucos tomaram água, tá, pouquíssimos tomaram água gente, porque não houve aquelas chuvas expressivas, para que os reservatórios pequenos tomassem água, entendeu, por isso a gente espera umas chuvas mais fortes, de estar bom estar, né, porque está chovendo, a terra está molhada, os agricultores que plantou, já está nascendo os legumes, milho, feijão, está nascendo, mas que também eles aí ó, precisa né gente, precisa de pastagem, precisa de água, principalmente de água, porque o alimento vem, que seja um pouco mais caro, mais vem, mas a água, é essencial, e para isso, precisamos de boas chuvas, chuvas mais fortes, para, encher os pequenos reservatórios, e a gente, vai estar, aqui pessoal, para registrar essa chuva mais tarde, se Deus quiser, hoje eu acordei, uma da manhã, para registrar, a chuva, do vídeo que eu fiz ontem, daqui mesmo, está aí no canal, vocês podem acompanhar, está na playlist aí, a playlist é chuvas, do sertão, e eu acordei com a pancada da chuva, pela madrugada, e a gente está na espera pessoal, que seja hoje, ou pela madrugada né, do dia seguinte, amanhã, que amanhã é o dia 3 de março, a gente está postando esse vídeo, se Deus quiser, se caso não chova pessoal, mas pelo menos, eu estou mostrando, o tempo aqui, no sertão nordestino, para vocês gente, vocês, se Deus quiser, sempre irão ter, informações, aqui do nosso sertão nordestino, só deixarei de, enviar para vocês, as chuvas, quando se encerrar o inverno, aqui no sertão, daí a gente começa, um outro conteúdo, porque de vez em quando, a gente tem que colocar, um outro conteúdo, para dar uma mesclada, para vocês verem também, Pois é pessoal, isso que eu tenho para mostrar para vocês, no momento, mas se Deus quiser, mais tarde, a gente vai mostrar, a chuva chegando, e a gente dá continuidade, ao vídeo, valeu? Caso contrário, a gente encerra o vídeo, dessa maneira, até mais pessoal! É pessoal, como vocês podem ver aí, ao leste, muito relâmpago, nesse momento, agora, dez da noite, de muito relâmpago pessoal, tarde, cedo, eu fiz um vídeo, onde mostrei, no mesmo, a quantidade de torres, né, de cubos ninhos, e agora, o relâmpago, chegou gente, dez da noite, como já falei, e logo, logo, se Deus quiser, teremos chuva, aqui no nosso sertão, graças a Deus pessoal, que o mês de março, está com boas chuvas gente, graças a Deus, e a gente torce muito, que o inverno seja bom, que venha, boas chuvas, um pouco mais intensas, para que os reservatórios, encham, porque estão, todos vazios pessoal, os reservatórios, pequenos, estão, todos vazios, e estão esperando pela chuva pessoal! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá!